E aí, galera da Guitarra pra Todos, beleza? Eu sou o Daniel Sherman e vamos mais pra... E vamos mais não, e vamos pra mais um vídeo por dia, né? É isso aí, vamos lá. Bom, então vamos lá. É o seguinte, eu vou dar um resumo de harmonia aqui. É muita coisa, tá legal? Mas eu acho bacana você já ter essa visão, mesmo que não tenha estudado ainda a harmonia a fundo, não tenha estudado intervalo de forma mais, mais, digamos assim, incisiva, indo lá no fundo da coisa, mas isso aqui é muito bacana, tá? Isso aqui vale muito a pena, porque é a base de muita coisa, né? Praticamente de tudo, né? Claro que aqui eu tô falando de escala maior, mas vamos lá. É o seguinte, então a gente tem aqui, primeiro ponto, todo mundo tem que saber a escala maior, porque é dela que a gente consegue fazer a passagem até mesmo pra estudar a escala menor. O segredo tá aqui, então se eu tenho isso tudo na mão, com certeza eu vou conseguir o quê? Avançar no meu estudo da harmonia, né? Da música. Isso não serve só pra guitarra não, isso serve pra todos os instrumentos. Então eu tenho a escala maior, né? Que é baseada no quê? No tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então eu tenho aqui a escala de dó maior. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Depois eu vou formar o quê? O campo harmônico, né? Aqui eu tô fazendo com tétrade já. Dó, sete, mais, ré, menor, sete. Eu vou fazer nesse desenho aqui o mi, menor, sete. O fá, sete, mais, sol, sete, lá, menor, sete e o si, meio, diminuto e volto pro meu dó, sete, mais, tá? Então aqui eu tenho o campo harmônico. Aí eu vou ter pra cada acorde desse daqui um grau dominante. Então o sol, sete, é o dominante do dó, sete, mais. O lá, sete, é o dominante do ré, menor, sete. O si, sete, é o dominante do mi, menor, sete. O dó, sete, dominante do fá, sete, mais. O sol, sete, dominante, perdão. O ré, sete, dominante do sol, sete. E o mi, sete, ia falar mi, sete, mais. O mi, sete, dominante do lá, menor, sete. E no caso do si, meio, diminuto, não é aconselhável utilizar um dominante pra esse acorde. Agora a gente tem o dois, cinco. Algo muito importante pro estudo da harmonia, da muita movimentação. E com isso surge um monte de possibilidade. O dois, cinco, do dó, sete, mais, é o ré, menor, sete, sol, sete, e volta pro dó. O dois, cinco, do ré, menor, sete, é o mi, bem, diminuto, lá, sete, e ré, menor, sete. Depois o do mi, menor, fá, sustentando o bem, diminuto, o si, sete, e o mi, menor, sete. Então fica, ó. E agora o do fá, sete, mais, o dois, cinco, é sol, menor, dó, sete, fá, sete, mais. O do sol, sete, vai ficar lá, menor, sete, ré, sete, sol, sete. E o do lá, menor, si, meio, diminuto, mi, sete, lá, menor. E, novamente, a gente não vai ter aqui, ó, para o si, meio, diminuto, não tem um, dois, cinco, pra ele. Agora a gente tem um subquinto, que é um substituto da dominante. Então, do dó, sete, a gente vai ter o ré, bem, sete. Do ré, menor, mi, bem, sete, e para o ré, menor, o do mi, menor, é fá, sete, vai para o mi, menor. O do fá, sete, o sol, o si, bem, sol, bem, sete, sol, sete. E o do sol, sete, lá, bem, sete, sol, sete. O do lá, menor, si, bem, sete, lá, menor. E, novamente, não tem para o si, meio, diminuto. E, para fechar, o dois subquinto, que é o mesmo sistema aqui do dois, cinco, só que a gente faz dois subquinto. Então, vai usar o mesmo sisteminha aqui, só que ao invés de fazer ré, menor, sol, sete, a gente vai fazer ré, menor, e com o subquinto no lugar do dominante aqui, ó. Então, vai ficar da seguinte forma, ó, o do dó, sete, mais, ó. Olha como já fica uma bacana, né? O do ré, menor. O do, mi, menor. O do, sol, do fá, sete, mais. O do, sol, sete. E, por último, o do lá, menor, vai ficar. E o do si, meio, diminuto, não tem. Portanto, aqui, o ponto mais importante a se entender é o seguinte. É que a gente precisa entender, obviamente, antes disso, a gente tem que montar a escala maior, que é o quê? Primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quase que não vai, quarto grau, quinto grau, sexto grau, e o meu sétimo grau. Então, montar a escala segue aquela forma de tom, tom, semitom, tom, 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 e o semitom aqui no final. E, com isso, a gente tem que aprender o quê? A montar as tríades. Tá legal? Que é sempre a junção da tônica, terça e quinta, e depois a tétrade. A tétrade, que é a tônica, terça, quinta e a sétima. E aí, com isso, a gente forma os acordes, que geram exatamente a harmonia, os acordes, né? Harmonia e acordes têm muito a ver. E aí, vai gerar tudo isso daqui. Então, percebam que, antes disso aqui, eu preciso entender exatamente esses números aqui, que são os intervalos. Na verdade, a gente não escreve os intervalos através de números. É, através de tônica, segunda, no caso aqui, segunda maior, terça maior, quarta justa, quinta justa, sexta maior e sétima maior. Percebam que, assim, eu tô falando isso aqui tudo por quê? Porque tem muitos iniciantes e alunos intermediários aqui, alunos, né? Mas muitos assinantes intermediários, assim, de nível intermediário, que estão assistindo o canal do Guitarra Pra Todos. E é isso aqui que espera vocês, quando vocês derem um passo a mais no estudo de vocês. E é exatamente nesse ponto aqui que todo mundo trava. Principalmente quando, porque todo mundo consegue entender a fórmula da escala maior, consegue entender o... Até chegar, chega a entender o campo harmônico maior. Mas na hora de formar as trias e distribuir isso no braço, na hora de formar as tetras e distribuir isso no braço, né? E na hora de fazer as junções e conjunções de tudo isso daqui, né? Que é o caso do 2,5, né? Trabalhar com subquinto, entender o que é trítulo. Então, percebam que eu tô falando vários e vários assuntos e isso leva tempo pra aprender. Então, primeiro ponto. Tenha paciência, porque uma hora essa ficha cai. Mas só cai se tu estudares do jeito correto. Não adianta tu pegar um milhão de material, ler, papá, tututu, piriri, papapó, aí chega a hora do vamos ver, não rola. E como é que rola? É indo passo a passo. Entendendo o processo que existe e deve ser levado muito em consideração. Não adianta pular etapas. No estudo de música não tem como pular etapas. Então, a dica que eu deixo aqui é o seguinte. Aprenda passo a passo. Por exemplo, eu tenho lá uma série de vídeos que eu criei, sete passos pra se tornar o Expert de Guitarra. Eu peguei isso aqui tudo e dei uma resumida e trabalhei também com o lado da técnica e tudo mais, né? Ou seja, tu tens que conhecer a escala maior e o campo harmônico maior. Ponto final. Esse é o primeiro grande passo que tu tens que dar. Depois disso, é começar a entender os outros caminhos que existem. E leva tempo. Então, assim, reafirmo, tenham paciência, tenham tolerância consigo mesmo, né? E é assim, não tem saída, cara. Eu tento, muitas vezes, arranjar novos caminhos e tal. Mas, assim, na verdade, o que acontece é o seguinte. Muita gente pega o material, mas não estuda. Ou, então, pega vários materiais e não estuda. Ou, então, pega vários materiais e estuda, porém, a didática não tá legal, né? Por isso que eu tenho uma didática um pouco diferente da maneira tradicional de passar, né? Então, a gente tem um passo a passo que os meus alunos, né? Tanto presenciais quanto online, percebem, né? Que eu sigo esse caminho e que, no final das contas, dá um ótimo, um belo do resultado, né? Então, é por isso que eu sempre aconselho fazer aula, né? Mas, cuidado, procurem profissionais qualificados. Porque, senão, vai acontecer o que acontece na grande maioria dos casos, que é a pessoa ficar completamente perdida porque a didática foi mal passada, digamos assim, né? Foi mal utilizada. E aí, não existiu um caminho bacana pra chegar, né? Bom, mudei um pouquinho, de novo o cenário, os instrumentos não estão aparecendo, mas eu coloquei o computador aqui. Isso daqui é o cenário também das aulas via Skype. E vai ser o cenário também dos vídeos que eu tô produzindo pra botar aí pra vender. Então, vídeos sobre escala maior, vídeos de guitarra pra iniciante, enfim. Tô produzindo ainda, o pessoal já vem perguntando. E só que dá muito trabalho. Então, calma, tenha um pouco de paciência, mas isso daí vai acontecer e vai ficar muito legal. E é aqui, ó. Tudo tá acontecendo aqui, agora ficou melhor pra trabalhar, pra editar os vídeos. Então, é tudo que acontece aqui. E é isso aí, gente. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.